Essas merda Menino relaxa, tua cua é meu E bora viva Ta ao vivo Ta ao vivo Ta ao vivo Pode escrever ai Magnata sexa Só tiro no cocão É, tu não digita Eu digito pra tu Então Só mandar que imortal Só isso aqui pra gente Entendi, só essa vez Relaxa pão Sabe que é meu Ai eu agora Cadê eu? Eu sou o irmão dele Imortal também Também sou Também sou Pode escrever Imortal Mas tenho 7 vidas Eita Não sei imortal Mas tenho 7 vidas Bota 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 Falou gatinho Falou gatinho Daqui a pouco ta até linhando É de 3? Não, 4 Quatro Quatro Vocês me esperam? Ta te esperando mãe Ta te esperando gostoso Tô uma coisa Tô uma coisa dia Tô uma coisa dia Tomei mesas amizinhas de dias aqui pra Tomei mesas amizinhas de dias aqui pra Eu desço assim boi Tomei mesas amizinhas de dias que genio ta mancuro não é fogo vei eu botei esse é o seu antigo vai é o K1 K1.S3X 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 K1.S789 K1.S3 Greta K1.S3X K1.S30X k1.S3X 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 K2.S3X K1.S3X K2.S3X Vai na live aí, vê se tu já ouviu Então, vai Aqui agora, vai Vai vizinha com esgoto Vai Aqui no canal dele com o teu, agora que eu vi Agora aí, tá lá, vai Valeu, vai Deixa eu ver aqui ao vivo, tá daqui, vai Tava no meu, não tava Tá louco, não, meu Deus É É, o cara muito relaxa Que Vai, beta Ao vivo, passa Fala, boy É Tá ao vivo sim Vou me escrever com o meu, não me escrevi não Vou me escrever com o do meu irmão O PHS, boy Temporê burro pai, não sabia pensei que tá no meu Já veio um mapa, aí, chup Eita, já veio um prozão O mapa, boy Quando tu morre a gente sabe O Prozão O PRO O melhor do clã aqui, eu quero esse peito. O melhor do clã chegou, o chupa ganha essa. Peraí, meu Deus. Meu Deus, caiu isso de novo, chupa. Esse é da Xuxa, mãe. O bom, pô. Esse chupa aí é foda, né, mãe. Eu acho que eu vou ter medo. Pronto, tá aí. Desescritos, escrevi com o meu agora. Temos escrito com o do meu irmão. Simplesmente, peraí. Ah, já sei como é que fazia. Você vai saindo lá do meu agora. Na moral, véi. Oi, que chupa, na moral, véi. Eu vou puxar um cabo. Eu vou puxar um cabo daqui da minha casa, pra tua casa, véi. Pra eu botar internet aí. Já eu puxei uma daqui, mano. Vamos lá, meu Deus. O que é que tem? Mas é boa. Melhor que a tua ainda. E eu nem pago. Ei, boi. Dia eu tô jogando mais não, né, boi. Ei, chupa. Vai gastar 30 mil conto de cabo daqui, boi. Ei, junho. Dia eu tô jogando mais não, né, boi. Dia eu tô jogando mais não, né, boi. Dia eu tá mais raramente. Eu nem pago internet. Quem não paga? Já tem um. E eu? Tá da vizinha aqui, fi. Eu comprei um adaptador de rede. Ah, tô ligado. Eu tô com isso, fi. 26, 24. Tem o que paga a minha internet? É, eu vejo filme, baixo música, baixo tudo, sô. Baixa aqui. E equipado, eu tô aqui lascado. Cadê chupi? Cadê chupi? Tô jogando, ajeitei já. Tô jogando aqui, tô jogando tudo aí. Vai pôr aqui na minha internet e eu bugo. Não, ali. É porque eu quis puxar, não gero saber tarefas. Eu falei nada. Ai, ai. Cês viram, tem um PC, eu tenho um PC, eu tenho um PC, eu tenho um PC, eu tô jogando. Eu tô logando. Tem um, tem um game, boy. E ele é, nem quem descorta, boy. Só pra ler games, ninho. Pera aí, se eu tô jogando. E ligar esse PC pra entrar, sabe? Eu tive que, eu tive que finalizar, mas eu tô de pôr. Aí o pihá vai sair. Ah, deixa eu escolher. Pra ver que eu tô com ele. Porra. Deixa que ele fica. O pihá falou, afi, mano, sai da minha ranqueada pra ir beta. Eu vou cortar o coelho. Aí ele, boy. Peguei. Agora que ele chega, se curro, não dá ganha a mão. Deixa, deixa, deixa. É, pô. É uma coisa dele, boy. Corrige isso aí, cara. Tá magnata-se. O canco é o melhor de mais. Aqui, maquinata-se. Deixa, maquinata-se. Eu quero assim. Aí, show. Deixa assim. Deixa, deixa. É que tá bonito, show. Bora, meu irmão. Vamos correr, acho. Maquinata-se. Maquinata-se. Aqui, na sala de maquinata-se. Até que, enfim, né? Eu só não tô me descendo de novo. Da gol, da gol, da gol, da gol, da gol. Agora nós tomamos dinheiro pra caralho. Eu tava jogando subir agora. A gente perdeu a conta de um nível. Tem que entrar com o meu lado. Tomara que eu não pese, véi. Ai, joga, eu não pego. Bora ver. É pesado não, boy. Deixa teu gol já. Deixa eu pegar o dinheiro. Deixa eu pegar uma guirinha da cibola. Se eu queria ter 10, eu queria ter 10, eu queria ter 10. É, eu tenho um braço. É, eu tenho um braço. Goe, é nove, é dez ou não. É, nove. Doze ou de dez. Apelar é uma opção. Ele só tem bait. Não tô nem botando armatelona. Tô jogando bait de AK. Tá bom, cara de AK. Só tem aceita, pôr cano ser rápido. A, a cunha de serias. Não vai dar bem. Não vai dar bem. Oxe, Juninho! Oxe, Juninho! Oxe! Eu preciso assim também. Começar aqui... Da Globo! Comecia! Ó Juninho! Eu preciso assim também. Eu preciso pegar o teu Juninho. Tá no mundo por favor? Não vai dar bem. Vocês vão acordar comigo? Que se a gente virá com o Juninho. É o quê? Ei, WGL, pode escrever. Eu vou tentar. Se eles virarem pra lá, aí fica com o coronavírus. Ô Luca. Oi! Qual é a sensação de ser um corno? Eu não tenho moleque, como é que você é seu corno? Eu não sei, cara. Minha mulher nunca me falou que era corno, não. Não, não. Não tem mulher. Meu Deus. Quando eu tive, né? Quando eu tive, né? Quando eu tive, né? Eu já tive mulher um dia mesmo sem não sei, cara. Só uma coisa eu digo, mano. Eu vou marcar o ar. Fica lá no meio, cara. Vou marcar quadrado aqui então. Flá. 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 Tá no meu lugar de marcar e morre. Então eu tô contra o marcar lado. Dei cola. É porque você foi que eu. Diz assim aí. Sala é boa. Pronto. Fizera boi, que mentira meu irmão, caga bala vei 69 boi Caralho Moleque rushou mané Tem um beca Pô me deixou com 10 de HP Peraí, tá melhor Muito duro Miadinho Com 10 de HP levei 2 ainda Ah, ele levou os 4 filha Fizera boi Obrigado O que é isso? Não dá aí, que eu tô na fome Ah, ah tem, tem 2 lá Fica, olha lá Fala de máquina e parece que tá limpo Fica, olha lá Eu acorde Eu e Shong Maça tá limpo Foi indo lá Tá, tá chegando ali não á velho Era uns 55 boy 55A boy Arrapeão Arrapeão Boa Flashbomb Lula não empolgou Fumaça Chimabra puxando Oh vinho Ah boy Tão fogo na caixa Flashbomb Pega em sala de máquina Tudinho boy C4A boy C4A boy Miseron Chope, deixasse eu morrer Caralho Esse tá onde? Ele tá A boy Vai A boy Caralho, eu dei mole Falou que parada eu meie Eu opinei Pô, achou que deixou eu morrer, velho, o cara Ah, tu tá aí? Não Que barra, eu tô com a mochila Ah, eu tô dando rolação pra choco Eu sabia disso, velho Ô, Juninho, tá um chastraga aqui, Juninho, juninho, vem cá, vem cá, chastraga Olha o chastraga Olha isso Tem um aqui, cuidado Olha Tem dois, dois tal Porra, boy Porra, boy Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, 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 sumi não, aí, sumi não Ah, meu, meu, subiu, subiu um negócio, tá, 3A Eu vi cara, ele passou na minha mira E se ele voltar ele vai voltar pra pegar as esquota aí Fumaça Foda-se O Espírito Santo Foda-se 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 A Dado falando Fala! Fala pro seu não se tem nada Tem outra aqui Só um moleque Boa 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 Fumaça Puxa vai não, só esse aqui Errado esse roxo Fala aquela posição errada Fua Flasca vem Flasca Sai meu daqui, um bugui Ô cachorro Precisa, precisa, precisa Vai Tô vendo ele aqui Aqui vem Não, meu dedo que é ele tubo C4A C4A Pelo Vai Meu Deus velho 78 78 Subi não, vai plantar Vai plantar Ih Fumaça Fumaça E aí Oh ainda papo me exclui ainda 57 e 44 FUMAÇA FUMAÇA Papo eu to jogando muito bem FUMAÇA Pode matar a final FUMAÇA 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 Martinez E 22, fundo B. Sala de máquinas, né? Sala de máquinas aí, né? Ele vai vindo aí, cuidado. Ele tá na sala de máquinas. Tá, velho. Como é que eu vim? O dia de dormir, bicho lindo. O dia de dormir, né? O que tá com o palma? Opa, eu, ao vivo aqui é uma besteira. Fica aquela boca, moleque. Minha mãe viu alterar pro meu lado. Boa, moleque. É uma coisa aqui, ué. Caraca. Acabou com esse índio, bicho. Beijão. Tá, a gente ganhou de quanto? Oita, um. Oita, um. Mano, é tudo isso ainda, miserável. Aqui é assim, meu. Tão que fazer uma disputa, eu acho que eu. Mano, é tudo isso ainda, miserável. Aqui é assim, meu. Tão que fazer uma disputa, eu acho que eu. Opa. 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 Geral boş. Opa. Ó. De BL eu sou muito ruim nesse mapa Eu desçoar Pode desçoar não Oxente é de BL Bora lá Matou Matou Esse aqui eu vou tomar bala Já ruxaram a Jave Tem gente ai já Cara granada Vai ou não Vai ou não Vai ou não Vai ou não Beleza Pura ai chup Para nas tuas costas cabra safado Cadê que ele tava ai eu falei Não tinha ninguém Como é que o cara desceu ai chupi Eu sabia que tinha eu Eu falei Ele tacou granada Não ele não tava Ele tava no puto no mapa eu tenho certeza Bota o de uma aqui é GG Eu acho bem mais fácil de ruxar Eu acho chupi chupi vai por uma onda Aí o cara pega ele na mão Vaz Tcharam A de um tiro Você não tá no cantinho ó Esse cantinho ai ó Falei ai ó Aí que eu nem tava pô Já fiquei muito nesse lugarzinho Descendo uma escada ai ó Vou marcar outra escada Ah, na moral, olha a menina que fez. Bom meio, descendo outra escada. Descendo outra escada. Avisse. Dá um B, cara. O B é mais fácil. Boa, tá fácil. Achou que foi fazer o que ali, Chop? Eu prefiro B. Passala, 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 passala. Tem que fazer. Estou acostumado a jogar no dedo. Estou marcando o braço. Aí o outro lado, está quadrado. Pai, como é que você está fazendo, mano? Meu Deus! Pai, 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 pai! Aí, filha da p***! Vem o Riola aí. Relaxa, 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 relaxa. Tá, tá. Bora, 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 vou achar lá, bai. Tem que fazer. Jogando smoke! Vão lá que eu vou pegar tubo. Flash! Tem uma aí rushando pra... É... Taco. Pega C4, pega C4, toma, toma, Chop. Não vai de caminho, Flaco. Pega C4. Ruja, ruja. Tá rochado, bai. Tô ganhando os 23 aí na A. Nieim! Tô ganhando os 23 aí na A. Dei na A. Pô... Tá aí também. Só faço um... de outra V ali, véi. Tá janelão, janelão. Escuta aí, passa, pronta, pronta. Favos dois na A hein? URRA PEGUA LÃO BOI Outro lado FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE FIRE IN THE HOLE O moleque de Camper aqui Tá descendo a arma Ah na moral ele não tem isso Ah Olipo, passa o carro Jogo louco Ele tá indo comigo, eu já... Ah mas eu vou te esquecer, esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer GG O Fim O Mapa deles agora ele vai botar a Viúva Vou botar a Viúva agora Eu não ia ficar tão carregando Ele é o cliente, ele é o juiz Vem ficar, vão brinca no peito, tá? Eu não quero brincar aqui 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 Deixa o gol, tira o gol não. Correu, 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 correu. Ih, noice, um hack. Um hack noice. Correu. Pagnata seksi ta muito conhecido, bai. Osh, selo. O mito, bai. Vai, jama. E... Manjoo. Agora, bai. Sub, 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 sube bai. Sub, tá duro, viu, vai não, bai. Não, tá duro. Eu sou muito ruim de IBL Bora bota Mexico Bota Mexico, bota Mexico México eu jogo mais ou menos Começa aí o bai Tem um correio também Olha o Pirraquia falando aqui olhando a live Vocês só barrinha O cara tá escrevendo o que vai Vou olhar a live como tá ali No Youtube Olha também aquilo O cara tá escrevendo o que vai Vou olhar a live como tá ali No Youtube Olha também aquilo Sala é O cara tá escrevendo o que vai Vou olhar a live como tá ali No Youtube Olha também aquilo Olha com isso cara O bafo da mão Sala é 4x4 Meu Deus É um escaraburro Quem tá na sala sem ver Igual a quantidade da sala Pô Eu sou só filho seu Alô 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 Jaceu lixo Jaceu tá velho né Tá Aprenda aí boy Aprenda aí como se joga aí Jaceu Alô alô Edson Bernard Garde E aí bora malhar bora Hahahaha Hum Olha o nome do cara boy Zé goiaba Hahahaha O que véi? O nome do cara véi Que é esse véi? O nome do cara véi? Nem vi véi Sobe lá Zé goiaba boy Desgraça Valeu aí, Zé Goiás Pra tá vindo aí, boy Pode escrever E, boy O pirata tá vindo aqui de cá na boca Eu vi, Romário Ele, assim, olha Romário é muito ruimzão Manda ele cá na boca Ele, isso aí, ilumina Eita, cara Cadê, boy? É onde é que eu venho aqui, boy Os comentários tem, boy Eu tô falando pelo chat Eu não sei, velho É um cruz Não, 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 não Ele tá vindo aqui, cara Já se ela tá mandando tua DC, ele vi O nome dele, o nome dele é esse aqui, ó O nome dele é esse aqui, adiciona ele Mano aí, boy Cadê, gente? Mano aí, vim Corazinho O quê? Cadê, meu nome? Aí, eu vou mudar pra... Alphanúmero, que porra é essa? Eu levo fogo Ah, tô ligado Alphanúmero Não sabe contar Alphanúmero? Porra É, alphanúmero Eu vou tomar alphabete Só que aí, eu não... Mas vai ter botado É na alphanúmero 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 Sei lá Sei lá ricko32 Eu nunca ouvi falar isso Então, eu não... Ah, sei lá Alphanúmero 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 Aí Pazinho ela é o seu tempo de um sonho t-t-t-t-t salve-o eu aceito aqui vai no passeio nem ligo o O problema é seu. É um mito, já sei, é só um mito, mas só isso que eu dei. Dá gol, dá gol aí. Isso, hein, chopp? ...investigar ou não o presidente, será mesmo do plenário da Câmara. O dependerá também dá um... Poxa, cadê o corte dele? Estou aqui de fome? ...se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar ou não. ...todem dia, no ano, também, se derrubou a indicação com o nome, que comandava a esquerda sobre as cintotinas e de tentar destruir a justiça ao incentivar o Aérea Batista a pagar para explicar as liberações do governo. Então, boy, isso aí, isso aí. Pode ir par. Puxa o coxinho aqui, ó. Puxa o coxinho aqui, ó. Puxa o coxinho aqui, ó. Puxa o coxinho aqui. Puxa o coxinho aqui. O que é que é bom? Parabéns, Nil. Fala no Face mesmo, é? Ela tem pouca precisação. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Marcação. 2B e 2A. Ou melhor. Um B. Um meio. Um olhando lá fundo. E uma paranda. Eu vou ficar B. O rapaz muito aberto assim é foda. Eu vou ficar B. Qual a marcação? Fala que eu não ouvi. Eu tinha tirado o fone. Não dá cara não, tá ligado? Ah, isso eu sei. Eu fico no trem então. Tô acostumado a ficar ali. Então, fica lá olhando. Agora não dá cara não, galera. Eu sei. Eu fico no trem no estudo aqui, negocinho. Espera ele ruxar. Eu vou ficar varando, boy. Eu vou ficar varando, boy. Só isso. Vou ficar morrendo na varanda ali, boy. E eu morrendo no trem. Eu vou ficar morrendo ali, boy. Na varanda direta. Eu não falo que eu falo, boy. Eu não falo nada, boy. Mas eu tô morrendo na varanda. Vou morrer no B. O que vai marcar? B? Eu vou ficar de tampa, né? Eu vou ficar de tampa ali, boy. Eu vou ficar de tampa ali, boy. Eu vou ficar de tampa ali, boy. Eu vou morrer aí no B. O papai morreu ali, boy. O B tá leve. Eu não escutou nada aqui, boy. Vai, 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 vai. E aí, boy? B, não é, gente. Ah, tem um. Dei uma miadinha nele já. Pula. É, fundo A. Vai! Esse tá fundo A. O que tá vivo tá fundo A? Tá mais. Tá mais. Fumaça! Agora já tá demais. Eu usei a minha aqui de bobeira. É, fundo, boy. Para de escrever. Eu tô escutando o espaço dele aqui, velho. Aonde? Fundo, velho. Quantos? É fundo, velho. É fundo. Dois no chão no ar. Tá mirado em mim. Boa. E aí, os três fundos, os três fundos. Esa já, né? Já não tem trem. Atrás do trem. E aí, tu viram, boy? Atrás do trem, atrás do trem. Atrás do trem. Atrás do trem. Matar. Eu vou matar. 86, o cara papamei. Vai tomar no cu. 86 e... 30 e eu, boy. Tomar no cu, cara. Tô prim. Sem. Fumaça! Tem que reclamar com essa vizinha, velho. Até que ultimamente tá... Mas, 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 tu tá usando de graça. Tu tá falando muito, é? Tem que usar de graça, mas tem que usar uma coisa direito, né? E aí, boy? Pode ir que vai ceder agora. E aí, boy? Ela tá limpo. No meio. Porra, velho! Onde? Meio, meio, meio. Calma aí, calma aí. Foi B? É B. Foda-se, velho. Ah, miserável. Nossa. Bacha. Fumaça! Fumaça aqui, velho! Meu Deus, que a gente pode... Meu jeito. O Chope, sai daí, Chope. Ah, não tá? Que beleza, vocês vão passar, eu não vou nem me ver. Eu acho que... Tô no B. Tô no B. Tô no B. Tô no B. Ei. Tá aí não, Chope. Falou B aquela hora, o cara tava na janela. Alguém por trás aí, porra. Meu Deus. Eu peguei uma bala na cabeça do cara. Flaque, pa. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Foi o culpamento, cheguei. E vocês demorou demais pra ir pro B. Porém não, tinha um cara no meio, velho. Não tinha fazida. Eu sei o que a gente vai ganhar. B. 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 Fim. 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 Tá indo implantar, tá indo implantar. Boa, mér. Eu matei um na cagada. Mirei um outro e entrou na frente. Foi igual o dia dos 5HS. O que é esse? Os caras estão gritando Os caras do nada brotaram tudo na mira Tem 5 rounds Vai dar mais não O que é esse? Eu tô com fome ainda Na moral, eu quero bater um solo Mas só eu não tenho o que fazer Essa live já tem quase 1h O tamanho de um caramba Nós só fomos duas Beto? Fomos duas agora Beto, Beto, Beto demora A minha hora, Beto, eu tô vindo do bem O Beto, eu tô mais rápido Em 10 minutos, se eu consegui assistir Isso aqui não foi muito bom Massacre, né? Aquele rush pesado que mata todo mundo rapidinho Pode deixar que eu vou na frente Porque eu sorvido, o rush na vida Tudo vai na frente, Chico Escuque Errumbe? Jogando smoke Bota a cara Chope Bota a cara Chope Bota a cara, bota a cara Escuque Olha nos cantinho Olha nos cantinho Passar, a praça eu pego Aqui, ele tá aqui na janela, a janela Planta, planta Vai, 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 vai abrir pra plantar Lacha, relaxa, eu tô olhando Vai, vai na rua Fudeu 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 Peguei Fudeu 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 Eu tô de AK Tá aí na janela Tu me a... Tá na praça aqui, eu não vou dar a cara Não que eu tô com 2 de HP Eita lá, me viro Ah, morri Ai, quase, 2 de HP velho Que bala eu levei boy Ta praça, ta praça Ta praça Vou pegar ele Ah velho, menos 80 Nossa filha da puta Pô, eu dei Eu dei a vida, mas ta bom Bora labor, bora labor Mais um nós ganha Jogando smoke É novo, só um trecho Que que mané que ta falando Cala a boca, porra de shift Pra chegar lá Eu vou deixar ele chegar primeiro Bate e vá, bai, tem nem o que fazer Porra velho, o cara tava aqui Na varanda também, ele é da puta Mas ainda peguei um Poxa que bom Ai, ta na nossa base O bug do Jorgin vai O bug do Jorgin vai O bug do Jorgin Sai de pé Jorgin, sai de pé Jorgin Boa moleque, acabou Deu cinco rounds já Falta um, falta um O bug do Jorgin vai, não acabou não Bora bem, bora Jogando smoke O bug do Jorgin Fica escuro, na frente Oxe, fiquei doce, fiquei Fiquei chugado Fica na frente, Chico Fica doce, bai Chupa escuro Fica doce, bai Terei o que fazer Olha os cantos, em todos os cantos Bate e vá, bai, teria o que fazer Fica doce, bai Meu peito, fico Tô matando ali, bai Tá fudeu Fiquei na base deles, bai Calma ai, calma ai, Chico Calma ai, Chico Calma ai, Chico Tá aqui, bai Peguei um Deixa difícil, bai Pra ele, bai Acho que vai vindo da B, hein É, cabeu tá aqui, bai A chapaquinha de pau, malha Tá tudo em saco, malha Eu acho que vai vindo da B Tá muito tão, bai Tô trabalhando no Akinop Tá aqui Fica doce, bai Fica doce, tó VITO VÍDEO eu achei que nós ia perder essa em eu também vi eu comi eu espero que ele nunca mexa com a 12 de joão gil o rio o rio o rio o rio o rio aqui é mais curioso E aí, você diz esses derrotes. Vou botar México. Dá gol. Dá gol que eu vou trocar bem rápido. Eu vou tirar ele, dê. Dá gol, dá gol, chope. Dá gol, mandra aqui. Não tira o chudo. E aí, tá chegando aí, caralho. Dá gol. Dá gol. Eita, meu Deus. Dá gol, dá gol. Dá gol, mandra aqui. Vai, fica falando isso, fica falando isso. Viva não, caralho. Vai mudar, calma. 5 rounds que deixou, foi mal. Só marcavam. Vou marcar o meio ali, vou marcar o meio. Putz, que isso é de vitória que a gente tem. Deixa eu falar agoniado. Olha. Eu vou marcar o A. Fica um meio, um água. Fica um sobrando. Fica um sobrando aí no B, eu acho que dá. Vai ficar dois de esgoto, bode. Vai ficar dois de esgoto e um meio. Vai ficar o meio ali, galera. Eu fico esgoto, então. Tô mais chope. Para o meio, bode. Ah, eu disse o quê, bode. Vai ver, mano. E aí, bode. E no B, e no B, e no B. Um, e no B. Um, e no B, e no B, tudo. Oxi. Esse aí, tivai. Vai dar o bala, bode. É esse, bode. O B, e no B, e no B, e no B, e no B. Tá no meio, chocador. É mito, bode. Entendeu. Você tava no ar mesmo. Deixa eu pensar que eu tava atrás dele, bode. Seguindo de escudo. Vou meio, vou meio contigo, cac. Geralmente, você sempre busca mais de um meio. Copi, marco. Copi aqui, bode. Esgoto, bode. Esgoto, bode. Esgoto, fico. Tá aí, bode. Já atacaram o Flash aqui já, hein. Oxi, os caras acabaram de mim, meu irmão. Opa, sim, meu pai. Oxi, só o HS é uau, boy. É hack. É hack, filha da puta, meu irmão. Só o uau. Oxi, tá de foda. É hack, meu irmão. Dá o borna do... Oxi, acho que não, bode. Oxi, tá de doida, boy. 3H3... É, bota a HS de... O que é que tem aquele ali? Aqueles 5 que eu dei. Aqueles 5 que eu dei na cagada. Flash! Hum. É hack, meu irmão. É água, vai. Pode ver, pode ver. Você botou morrendo muito rápido, meu irmão. Como é isso? Tem o que aí, ó. Oxi. Ah, tá aí, ó. Tá próximo. E aí, eu não sei o que que é isso. Aí, ó. Cuidado, hein, Mandrake. Ô, Pedro. Ah, mano, o HS. Vai, ó. Pedro. Opa. Vai no meu canal. Vê aí um negócio aí. Um vídeo. Ao vivo aí. Tá aí, meu irmão, tá ao vivo. Vê aí. Oi. Dois balas, mano. Dois balas, mano. Dois balas, mano. Não vou apelar, mano. Não vai ligar pra ele não, mano. Não vai ligar pra ele não. Não vai ligar pra ele não. Não vai ligar pra ele não. Ele já tá perdendo, mano. Eu não vou apelar porque aí tem a arma pra apelar. Não vai ligar pra ele não. É assim, velho. Bomba na base brava. É, dá-me... É, lá, lá. O outro tá aí atrás aí, demais. Ele vai lá esperando. Tá dois, chup. Helico, me varar lá no meio. Ué, ué, oé. Viste ele me varando a ribala barravarando meu boneco? Aham, Helico, eu tô me varando lá no meio. É meio estranho. Vai saber. Viste de HP. Flash! Você foi movido. Fire! 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 Tirei tudo. Boa. Eu tô aí. Peguei. Tem lá no caminho. Olha aí, mano. Ele tirou na minha cabeça. Ele tirou na minha cabeça, mano. Passou o caminho, ó. Foi aí. Vai, um matou, velho. Peguei. O outro foi o caminho, ó. O outro foi o caminho, ó. O cara, new wall, velho. Oh, je... Oi, ele tá aqui já, cara. Eu já corri. Corri, ó. Não tá new wall, não, velho. O outro... Vai parar a C4. Ficou sem bala. Ah, 84, 60, velho. Pô, minha cara ficou sem bala. Gastei tanta bala, cara. Gastei tanta bala de dedo colar e fiquei sem. Que s*** de palmolio que vocês levaram. Pegar hack, meu irmão. Que m***. Ei, vou ver o replay depois, pô. Quem vê o replay, eu não falo nada. Eu vou ver na live. Como é que é que é na live? Vem direitinho. Dá pra ver, porque a live vai salvar no YouTube. Vai ficar como um vídeo normal, tá ligado? É, eu tô ligado. É, eu... Depois que eu dei aqueles 5HS seguidos, não falo mais nada de hack. Eu acho que eu vi esse moneco jogando de sniper também, não falo mais nada. O maluco não dá um tiro desse aí, eu falo é hack. E o cara não vem assim. Foi do Aba, foi do Aba. Pra mim dar bala assim, era infinito, impossível. Vou marcar a costa. E daqui, ó. Vai, vai, mandraga, vai, mandraga. Bora, bora, bora. Tá bom. Peraí, já levei? Um, mas... Dois dá. Bom... É muito alegre que nós estamos indo lá. Não, mas não tem que estar. Então, tá, foram tudo indo pra ali, bora. E aí, já vem chute, pode ver. Não, mas, tá bom, cara. Ah, eu vi ele vindo. Já era. Vai, vai, vai um pelo meio, pô. Então, uns que vai trocando bala com ele pelo meio. Tá fresh, hein. Tô louco, mirado, não tô parando. Tô louco, mirado, não tô parando, não tô parando, não tô parando, não tô parando. Tô louco, mirado, não tô parando. Eu não sabia quem tava vindo, podia ter vontade. Olha aí, como você desceu aí. Que foi a porta? Vou ver o repeio, toma? Se forrar, se forrar, ele tá usando a imboot também. Vai dar graças que nem lhe deu? Eu vou jantar, já volto. Eu até vi de uma vez aqui. Ah, tem que sair da sala, não vou ver não. Depois do... Todo mundo sai da sala. Eu não comi ainda. Puxa, mano, eu tô com fome, vai comer. Eu tô com fome, tá com fome. Eu acho que esse cara é hack, mano. Eu vou ver aqui agora. É ou não? 73, mano. Esse cara é hack, mano. Pode escrever. Vou dar uma olhada. Vou jogar com hack, mano. User disconnected from your channel. É isso aí, é isso aí. Fechei aqui, olha lá. Nós não somos viúva.